Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos preparar um arroz natalino. O Natal, o Ano Novo, ele fica uma delícia. Você vai preparar o arroz normalmente. Eu geralmente uso alho, cebola e azeite. Mas você vai preparar, ah, eu só faço com alho, só faço com cebola. Você vai preparar um arroz branco normal. Vou colocar água, sal e deixar cozinhar. Temos uma frigideira grande, porque depois vamos colocar o arroz aqui. Eu tenho manteiga, as sementes de abóbora, nozes e castanhas. Vamos dar uma tostadinha nelas, na manteiga. Quando você aquece, elas soltam muito mais sabor, ficam super crocantes. Vamos deixar aqui uns 5 minutinhos, sempre em fogo baixo, para que não queime. E estão prontinhas. Já absorveram a manteiga toda, já estão tostadinhas. Vamos retirar e reservar. Para o nosso arroz, nós vamos usar palmito, cenoura, cebolinha, brócolis, tomate e talos de funcho. Você vai usar o que você quiser. Na mesma frigideira que tostamos as nozes, a castanha e a semente de abóbora, Colocamos um fiozinho de azeite. A frigideira está com todos esses sabores. Vamos colocar os nossos legumes. Esse brócolis está pré-cozido no vapor, por 3 minutinhos. A cenoura e o brócolis, se você quiser, você pode cozinhar junto com o arroz. É opcional. Eu gosto de cozinhar depois, para que ele não fique muito cozido. E nós não vamos usar passas. Nós vamos usar com berry. Já deixei de molho por 30 minutinhos na água gelada, para elas hidratarem. E vamos deixar aqui por alguns minutos, para esses legumes murcharem. A gente não quer eles muito cozidos. Vamos colocar uma pitada de sal, mas não muito, porque o nosso arroz já está com sal. E pimenta do reino. Depois de alguns minutinhos, a cenoura já mudou de cor. Nós vamos acrescentar o arroz branco. Vamos misturar tudo, uns 3, 4 minutos, para que o arroz pegue todos esses sabores. Vamos acrescentar as nozes, a castanha e as sementes de abóbora tostadas. Salsinha fresca. Já desligamos o fogo. Vamos misturar tudo. E está pronto para servir. E aqui está o nosso arroz natalino, ou para o ano novo. Muito rápido, muito fácil de fazer. Fica lindo e é muito gostoso. Agradeço por ficarem até aqui. Não se esqueçam de dar aquele like, para nos ajudar. E se inscrever aqui no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.